Açores Oh, ai Açores, que lindo és Tens a beleza, tudo a teus pés Oh, ai Açores, que lindo és Tens a beleza, tudo a teus pés Fui um dia passear E as lagoas avistei As caldeiras fui parar Tanta coisa que adorei Oh, ai Açores, que lindo és Tens a beleza, tudo a teus pés Oh, ai Açores, que lindo és Tens a beleza, tudo a teus pés Oh, ai Açores, que lindo és Tens a beleza, tudo a teus pés Oh, ai Açores, que lindo és Tens a beleza, tudo a teus pés Oh, ai Açores, que lindo és Tens a beleza, tudo a teus pés Tens a beleza, tudo a teus pés Fui um dia a passear E as lagoas a vista Nas calveiras fui parar E as lagoas a vista morando Oh, bai, as sonhas, que lindo és A linda beleza, tu dá-me os pés Oh, bai, as sonhas, que lindo és A linda beleza, tu dá-me os pés A linda beleza, tu dá-me os pés A linda boa e cada bom på A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL